O dia 20 de novembro, para mim especialmente, ele é muito importante porque nos faz refletir sobre toda a história da população negra, da formação do Estado Nacional Brasileiro, a questão da trajetória histórica desses povos que foram sequestrados em África e a história oficial não conta. Então, são diversas questões que precisam ser respondidas e precisamos refletir a partir do 20 de novembro. Por que determinadas coisas acontecem? Por que essa população negra, afrodescendente, descendente desses negros e negras que foram escravizados, sequestrados em África e sequestrados no Brasil, vivem em uma condição de vida tão difícil, onde a mulher negra está na base da pirâmide social, de acordo com os dados do IBGE. Então, são questões, a extrema pobreza dessa população, porque os dados do IBGE nos trazem que, quando se faz o recorte racial, a extrema pobreza tem cor e a cor é preta. Então, se questiona muito que, mas existem muitos brancos pobres, sim, existem muitos brancos pobres, mas a maioria negra, quando se trata do analfabetismo, que se faz o recorte racial, a maioria negra, os presídios lotados de pessoas negras. Por que? Então, são reflexões que nós precisamos fazer a partir do 20 de novembro. E o 20 de novembro é importante para mim, enquanto mulher negra, mas para a população negra e para a sociedade brasileira como um todo.